Aleluia! É juízo que a cor do César subornado Nunca se sentiu cansado, assim só ele É juízo de tudo, não é triste e amor Não deve pra ninguém o nosso acordo é bom É a prisão no fim e não é reinar A juízo que vem é que todo o tempo Não existe o que não fazia comer A juízo que vem é que todo o tempo sem parar Esse é o meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é o meu Deus O sol faz a humanidade o tempo de sua glória Esse é o meu Deus Não se rete, não se rete e é superior O futuro da ciência ele já domina E da medicina ele é professor Não está na aniversário Porque não existe data do seu nascimento Ele é médico que ensina o conhecimento Ele é que a sabedoria é a luta dele Não usa calendário Não precisa secretário Pra sentar seu nascimento Não tem tempo de conselhos E ser desumado Toda honra, toda glória Deixa dar pra ele Pra ele, por ele Com ele, sobre ele Aqui ou em qualquer lugar Quem pode é tudo É ele 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 Esse é o meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é o meu Deus Não se rete, não se rete e é superior O futuro da ciência ele já domina E da medicina ele é professor Não faz aniversário Porque não existe data do seu nascimento Ele é médico que ensina o conhecimento E a sabedoria é a luta dele Não usa calendário Não precisa de alertário Pra ajudar seu fã Pra ter tempo de conselhos E ser desumado Toda honra, toda glória Deixa dar pra ele Pra ele, por ele Com ele, sobre ele Aqui ou em qualquer lugar Quem pode é tudo Pra ele, por ele Com ele, sobre ele Com ele, sobre ele Aqui ou em qualquer lugar Quem pode é tudo Ele Esse é o meu Deus